Esse final de semana foi meio tenso, mas nós acreditamos que o futuro vai ser promissor. Como já está virando de costume, nós estamos apresentando bastante técnicos ultimamente aqui no Botafogo. É um bom sinal, sinal que as nossas escolhas estão sendo muito boas. Cada hora um grande clube olha para o Botafogo. Estão olhando para os técnicos, já estão olhando para os jogadores. Então é sinal que o Botafogo vem fazendo um trabalho de qualidade, um trabalho que resgata o seu passado. E com grande prazer que essa diretoria apresenta hoje, não sei se o retorno do técnico Ferreira, mas vamos falar o novo técnico, o técnico do Campeonato Paulista de 2015, que sempre esteve na nossa cabeça também, certo? E que é um grande companheiro e que toda essa diretoria tem certeza que ele fará um grande trabalho e que vai levar o Botafogo a um grande campeonato paulista de 2015. Com vocês, Alexandre Ferreira. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez essa diretoria que no começo, a princípio da Copa Paulista, nos apoiou tanto e que nesse momento vem nos prestigiar. Digo que é uma honra estar defendendo as cores do Botafogo como técnico. Sei da responsabilidade que é trabalhar nesse grande clube, porém é um momento em que eu estou muito tranquilo e com certeza todos nós aqui juntos teremos um grande papel nesse Paulistão de 2015. Bom dia a todos. Bom, Alexandre, eu queria saber de você. Primeiramente, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas vezes as coisas têm que acontecer mesmo. Você já era uma unanimidade em grande parte da torcida. Alguns membros da imprensa também defendiam você como treinador pelo trabalho que você executou na Copa Paulista. Obviamente sem comparações, mas o trabalho é efetivamente feito. Eu queria saber de você qual o tamanho dessa responsabilidade e se você tem como dimensionar o que é um Paulistão comparado com a Copa Paulista. Olha, sem dúvida, a responsabilidade é muito grande, em virtude de uma grande equipe que é o Botafogo. Porém, nesse momento, em virtude de tudo que a gente já passou, em virtude dessa sequência que a gente teve de trabalho, sem dúvida, nesse momento a gente se encontra bastante preparado para esse novo desafio. Alexandre, hoje a gente percebe que no futebol brasileiro, no futebol paulista, os clubes que mantêm uma sequência com jogadores, com treinadores e os times que vêm despontando melhor. Você acredita com essa sua continuação agora no trabalho que foi feito na Copa Paulista, o conhecimento que você tem dos jovens jogadores do Botafogo, o Botafogo já sai na frente também nesse Campeonato Paulista, pelo menos com os times do interior? Olha, essa é a ideia, o fato de a gente ter trabalhado já e conhecer uma grande parte do elenco nos ajuda muito. Uma nova empreitada, claro, a gente sabe que é diferente a questão do Campeonato Paulista para a Copa Paulista, porém eu penso que, sem dúvida, a gente acaba saindo, dando um passo na frente, em virtude da gente já conhecer muitos atletas que a gente já tem aqui no clube. Ferreira, quando, acho que foi na sexta-feira, a gente até conversou aqui, você estava em reunião lá em cima, você já está por dentro desse planejamento que a diretoria já estava fazendo junto com o Dorivo, você estava em várias reuniões, em várias conversas com eles. Você acha que, pelo fato de já estar acompanhando já o planejamento, tanto que a diretoria fez, acho que com o Dorivo somou de uma peça, não vai ser afetado com a sua participação já anterior a esse planejamento que havia sido feito pelo Paulistão? Sem dúvida, eu já estava engajado dentro do trabalho, acompanhando de perto as negociações que vinham sendo feitas, a gente já tinha sentado, já tinha traçado algumas metas em relação a treinamento, em relação a amistose, em relação a alguns jogadores que eu vim acompanhando, esse trabalho da direção, trabalho que não é fácil, porque hoje em dia a gente vê, e a gente tem ideia do mercado, que é muito difícil, porém eu já estava por dentro de tudo e agora é manter essa sequência no trabalho. Como é que você pretende realizar esse trabalho no Botafogo, não só pelo fato de ser um campeonato totalmente diferente, com medalhões inclusive até, não poderíamos dizer assim, e mesclando com esse trabalho da juventude, e eu quero saber também de que forma você pretende montar esse time junto com a diretoria para o Campeonato Paulista? A princípio a gente sabe da dificuldade, sabe que é um campeonato altamente competitivo, como eu falei, eu penso que o Botafogo tem um grande passo, que é o fato de já ter alguns jovens atletas com um bom nível técnico, isso nos ajuda muito, a gente já tem um passo à frente, e claro, ter calma nesse momento para contratar, até em virtude de um campeonato diferente nesse ano. Em 2015 a gente tem um campeonato na qual a gente tem que escrever 25 jogadores, ou seja, você não tem tempo, não tem como depois correr atrás. Então tem que ter muito calma, tem que se analisar bastante, tem várias vertentes a serem colocadas em pauta para que a gente possa montar essa equipe. Porém, uma sequência, a gente vai tentar fazer uma extensão do que foi feito, mesmo sabendo das diferenças em relação ao torneio, porém nesse momento a gente se encontra totalmente preparado para isso. Agora já era uma certa ansiedade, cara, treinar um time no Paulistão, não digo nem segurança, ansiedade mesmo para realizar um bom trabalho. O trabalho que você fez tão brilhantemente nessa Copa Paulista? Natural que isso aconteça, em virtude até da grandeza que é o Botafogo, porém a gente é daqui de dentro, então a gente está acostumado, conhece a grande maioria de todos, me sinto totalmente à vontade aqui dentro do Botafogo e tenho certeza que a sequência vai ser de forma natural. Ferreira, algumas situações que você passou como auxiliar em outras temporadas, principalmente no ano passado, acho que vão fazer você lidar com situações que você ainda não viveu, ainda nessa Copa Paulista como profissional. Trabalho com o Wagner Lopes, algumas situações que aconteceram naquele Campeonato Paulista desse ano. Como é que você está lidando com essa situação? Aprender com erros que foram cometidos no passado? E qual vai ser a importância de jogadores um pouco mais experientes, cito César Gaúcho e Igor, para te ajudar nessa combinação, nesse trabalho visando o Paulistão? Primeiro, para mim foi importante essa experiência, o fato de eu ter iniciado como auxiliar dentro do grupo. Eu digo que a gente sempre aprende, a vida é uma evolução e um aprendizado. Em virtude desses jogadores mais experientes, é natural que pela vivência que eles têm, que eles tiveram dentro do futebol, possa estar nos ajudando, principalmente em relação a esses atletas mais jovens. Alexandre, os trabalhos estavam programados para começarem hoje à tarde, começa mesmo, e como que vai ser a negociação dos jogadores contratados? Tem algum jogador também que você deverá indicar para o Botafogo? O trabalho inicia, se representa hoje, a gente inicia a partir de amanhã, e a questão dos jogadores contratados, a gente vai sentar para que a gente possa estar resolvendo isso em conjunto. O Botafogo vai ter uma, a diretoria terá uma paciência a mais, por exemplo, no caso do Ferreira, do que teria com outro treinador, pelo fato de ele ser da casa. Desde o início dos preparativos, do planejamento do Paulistão, o Ferreira sempre foi um nome que estava presente em todos. Eu até conversei aqui, nós conversamos antes. A única diferença é que talvez nós antecipamos um pouco essa vinda do Ferreira. A ideia foi, a princípio, o Doriva para fazer o Paulistão e o Ferreira para fazer o Campeonato Brasileiro, porque nós temos certeza que nós vamos conseguir o Campeonato Brasileiro. E em 2016, seria um planejamento do Ferreira estar no Campeonato Paulista. Seria um amadurecimento, um aprendizado. O que nós temos que fazer é dar todo o respaldo possível para o Ferreira. Ele fez uma Copa Paulista na raça. Ele não tinha auxiliar técnico, ele não tinha um monte de coisa. Então, para esse Campeonato Paulista, nós vamos dar um auxiliar técnico. Isso ainda não está decidido, ainda nós temos que conversar com o Ferreira. Certo? Nós temos que dar estrutura para a nossa preparação física, para o Luiz Fernando, temos que comprar alguns aparelhos, algumas coisas. Então, é isso que nós vamos fazer, dar respaldo, dar apoio, e contamos com o apoio da torcida do Botafogo. O Ferreira é uma pessoa da casa, certo? Que está dando os seus primeiros passos para uma carreira de técnico, que tenho certeza, pela honestidade dele, pelo comprometimento dele e pela pessoa que ele é, é uma carreira de muito sucesso. Então, o Botafogo acredita muito no Ferreira. Bariz, foi anunciado no site do Vasco da Gama, ontem, a chegada do Doriva lá. Você achou antiético terem anunciado lá antes do Botafogo ter divulgado? E queria que você falasse também para o torcedor botafoguense. Muitos perguntando aí na rede social se tem uma multa contratual para o Doriva, se o Botafogo vai cobrar essa multa. Até o Botafogo, por ser gato escaldado, do ano passado, quando o pintado foi para o São Caetano, nós ficamos já preocupados e nós inserimos uma multa no contrato quando o pintado veio. Então, o ano passado, o pintado nos deu uma multa e esse ano não é diferente. Nós fizemos o mesmo tipo de contrato e o Doriva ou o Vasco, não sei quem vai pagar, também vai pagar uma multa ao Botafogo. O que você acha antiético? Antiético é o futebol. Não é o Doriva, o futebol é meio antiético. Futebol brasileiro. Precisa mudar muitas coisas, não só no futebol, mas no Brasil. Então, isso é normal. Tem hora que, hoje nós encaramos como normal tudo o que acontece no Brasil, certo? Diferente, talvez, de outros países. Parisa, essa situação envolvendo o Doriva com o Vasco da Gama, como que o Doriva saiu com vocês? Qual que é a imagem de vocês com relação ao Doriva? Até porque hoje ele está em um grande clube de futebol brasileiro. A gente sabe, por exemplo, que o Ney Pandolfo, que também aconteceu a mesma coisa, hoje é um grande aliado a diretoria, até no esporte, colocando, sempre ajudando o Botafogo. Creio que o pintado não, porque está fora do país. E nesse caso do Doriva, você acha que o fato de ele ter passado por aqui, ter deixado essa, vamos dizer assim, essa mancha aqui, ele também pode ajudar o Botafogo no futuro? Olha, essa proposta que teve, pelo menos, que o Doriva falou para a gente, chegou para ele no sábado, à noite. Ontem, na hora do, ontem de manhã, o Doriva chegou a me ligar e eu não atendi, depois ele conversou, acho que com o Fernando, falando que vinha para Ribeirão para conversar com a gente. Até eu estava no almoço, no almoço de fim de ano, lá na sede da torcida, o almoço da velha guarda, do clube, e eu estava esperando um telefonema, que era a chegada dele, que o Fernando falou, eu tive que sair do almoço, as pessoas perceberam que tinha alguma, alguma coisa de estranho, infelizmente, não pude ficar no almoço, então, nós temos até pessoas aqui que fazem pé, fazem parte dessa velha guarda, então, eis o motivo da ausência de diretores, ontem, desse almoço, e a minha saída prematura do almoço, até me perdi na pergunta, de tanta coisa, eu acho que o Doriva pode vir ajudar, nós fizemos primeiro, logo na hora do almoço, essa primeira reunião, ele falou que continuaria no Botafogo, ele mostrou até conversas por WhatsApp, que ele continuaria no Botafogo, nós ponderamos algumas coisas, principalmente a nível de segundo semestre, obrigações que ele teria que ter no Vasco, porque se ele não for campeão carioca, ele vai cair, certo, a torcida tem cobranças, o Vasco está subindo, teve alguns problemas, o Vasco tem um novo presidente, que é bem difícil, certo, mas eu acho, e depois aí até o Doriva à tarde voltou falando que não ficaria mais, ele teve pressão, tem sempre cobranças, tem empresário, tem um monte de gente e ele mudou de ideia, certo, ele se mostrou um cara muito razoável nas conversas que nós tivemos, certo, mas infelizmente talvez o dinheiro ou o sonho de trabalhar no Vasco falou mais alto, mas eu acredito que ele, apesar dele ter largado o Botafogo, ele vai deixar um bom dinheiro, uma multa, mas ele parece que é um cara correto, um cara de caráter. Desde que essa diretoria assumiu, uma característica é o trabalho sempre em equipe, em colegiado, o trabalho, o planejamento começou a ser feito antes da chegada do Doriva, a grande maioria dos nomes já conversados e já acertados foram contactados anteriormente, mesmo a apresentação do Doriva e sempre muito às claras, sempre a gente tem um grupo de trabalho amplo aqui no Botafogo, o Botafogo não é um clube que tem um dono, um gestor ou um coronel, o Botafogo é um colegiado, acho que o grande feito dessa gestão e das últimas gestões que vem passando pelo Botafogo é ter proclamado a república aqui e tudo acontece muito às claras entre a diretoria e a comissão técnica. O Ferreira já está a par, já estava trabalhando junto conosco, junto com o Doriva, com o Rafael, com o Bariza, ao longo dessa semana, então ele já tem conhecimento de todos os jogadores que já estão acertados, ele já tem ideia de todo mundo que nós estamos conversando e é sempre por um consenso, a gente preza muito isso aqui, acho que por isso a gente sofreu pouco com a saída do Pintado e por isso vamos sofrer quase nada com a saída do Doriva e a efetivação do Ferreira que ele não chega, ele só é efetivado agora novamente na função que ele já exerceu e muito bem, tem nossa confiança, tem nosso respaldo e com certeza faremos uma boa campanha e um bom papel. Fernando, essa saída repentina do Doriva, continuação do trabalho do Alexandre Ferreira, isso mostra que no futebol vocês estão no caminho certo e cada vez mais tem que ficar menos refém de treinadores que vem, traz toda a sua comissão técnica e demais integrantes? Com certeza, eu acho assim, a gente vem desde o início dessa gestão que começou lá com o Gustavo Acedi e continua com o Bariza, a ideia é voltar a revelar, não só atletas, mas profissionais, hoje o Botafogo tem um plano de carreira dentro do clube e acho que isso é muito importante, a vinda do Ferreira já para a Copa Paulista sinalizou isso, a efetivação dele no Paulista de 2015, consolida isso, eu acho que tenho certeza que o Botafogo vai não só voltar a ser um grande clube revelador de atletas como provou na última Copa Paulista, como também de profissionais, o Botafogo tem profissionais capacitados e quanto menos a gente ficar refém do mercado, até por lições que a gente já tomou nos últimos meses, vai ser melhor para o Botafogo, vai ser melhor para a instituição. a gente teve conhecimento aí da negociação do Botafogo com o goleiro Alex que passou pelo comercial, como que está essa negociação, procede, é um nome que poderia vir para o Botafogo ou um nome que não houve acordo, não houve acerto, Rafael? Olha, Andrés, nós tivemos uma alteração aqui na comissão técnica, a princípio as negociações a gente vai rever com o Ferreira todos os nomes que estavam sendo estudados e posteriormente a gente volta a discutir sobre reforço. Nesse primeiro momento vamos reunir com a comissão técnica e passar a limpo todas as negociações, o que está em andamento, o que não está e aí sim a gente vai anunciar e vai para a contratação de fato do que estiver em comum acordo entre todas as partes, diretoria e comissão técnica. Sim, mas eu queria saber se houve essa negociação anteriormente e, desculpe, o Ferreira participou de todas as reuniões e o próprio Baris disse que não vai alterar muito todo o projeto. O Alex esteve mesmo na pauta ou não? Olha, é um goleiro que teve seu destaque, estamos, vamos dizer assim, foi uma opção, mas como tem outras opções, não tem nenhuma negociação em andamento, foi apenas o nome pautado, como tem quatro ou cinco nomes de goleiros, é claro que o Ferreira participava, mas agora ele é o comandante técnico, ele pode alterar alguma coisa que estava sendo planejada anteriormente, por isso a gente vai ter uma reunião antes para dar seguimento ao planejamento.